A gente está aqui com a Sofia Steffen, ela que é da AFS Imóveis e também organizadora da Feira de Imóveis de Indaiatuba, que está na sua terceira edição. Sofia, fala um pouco da AFS Imóveis, que também é uma empresa que organiza vários eventos na área imobiliária. A gente já está no mercado já faz cinco anos, a gente trabalha com comercialização imobiliária, alocação, com todo o segmento, inclusive prestação de serviço para a construtora, que é um dos nossos diferenciais no mercado. E aí, por conta dessa prestação de serviço para a construtora, a gente resolveu fazer o evento. E a gente tem parceiros aí, inclusive muito importantes, nível nacional, que fazem parte desse evento. Nós temos vários bancos que participam com a gente, as grandes construtoras da cidade e também na região, como o caso da MRV. Vamos passear um pouquinho pela feira, então, vamos conhecer. Os bancos são grandes parceiros aqui da Feira de Imóveis de Indaiatuba, inclusive a Caixa, não é Sofia? Exatamente, ela é nosso parceiro pelo terceiro ano, desde o começo da feira ela participa conosco. A gente tem a Caixa, o Banco do Brasil e o Bradesco, que estão nessa edição. Qual o papel dos bancos aqui na feira? O papel deles é muito importante, porque auxilia a venda das construtoras e das imobiliárias, porque o cliente já consegue ver exatamente o que ele vai conseguir financiar, o que cabe no bolso dele, o que ele pode ter de opção, como um crédito diferente, um consórcio, esse tipo de coisa. Em relação à feira, quantas pessoas transitam pela feira durante os três dias, já que a feira normalmente é durante um fim de semana? Os dados do ano passado foram de 50 mil pessoas no final de semana da feira, sexta, sábado e domingo. A gente está ainda gravando, a feira ainda está rolando, mas a gente espera mais ou menos o mesmo público, né? Exatamente, a gente usou o mesmo final de semana do mesmo mês, então, provavelmente vai ser bem semelhante. A feira também, além dos negócios que são fechados, sempre preocupada com a responsabilidade social. E hoje, uma exposição muito bonita esse ano, né? Uma parceria com o Siasp. Junto com a feira, a gente inaugurou essa parceria com o Siasp. A EFS vai ajudá-los em todos os eventos e também em ocasiões especiais, que a gente vai fazer alguns produtos diferentes para divulgar a associação e ajudar até com recursos financeiros. Essas obras que a gente vê aqui são todas feitas por pessoas com necessidades especiais? São de dois assistidos do Siasp, o Rafael e a Jaqueline, e eles fazem esse tipo de obra de arte muito bonito mesmo, realmente é um dom que eles têm. Quem ainda não conhece o trabalho, vale a pena ir buscar a informação. Eles fazem vários tipos de trabalho artísticos, inclusive algumas coisas que eles até comercializam para ajudar a instituição. Feira de imóveis é mais do que realização de negócios, é realização de sonhos. Sonho da casa própria, o sonho de sair do aluguel e também de fazer novos investimentos, deixar aquele pé de meia para o filho, para o neto. É por isso que a gente tem as construtoras aqui, né Sofia? Exatamente. Nós temos aqui as principais construtoras presentes no evento com vários tipos diferentes de imóvel. Então a gente tem imóvel para todos os bolsos. A gente tem aqui a Jastara, a GPCI, a Aliança, a MRV. Então a gente tem desde o Minha Casa Minha Vida até imóvel de alto padrão. Muita gente sai daqui com o negócio fechado, né? Só vai providenciar papelada, cartório, essas coisas durante a semana, né? Exatamente. Na última edição a gente teve cerca de 30 milhões em negócios fechados. Não necessariamente na feira, mas que começaram aqui com os clientes daqui. A gente tem um bom relacionamento com as principais construtoras. E aí a gente tem alguma alternância de construtora em relação ao lançamento. Mas a gente sempre tem parceria com elas, não só no evento, mas também durante o ano todo. As pessoas que perderam a feira, quiserem saber mais sobre a feira de imóveis, oportunidades de negócios que lançamentos são feitos aqui, que vão continuar sendo comercializados, inclusive pela AFS. Onde as pessoas podem buscar essas informações? As informações, elas estão disponíveis no nosso site no telefone, no 3816-8292. E também no nosso site www.afs.imb.br. Pois é, mais um sucesso de público e também de vendas de negócios, que é a Feira de Imóveis de Indeatuba em sua terceira edição. Parabéns então, Sofia, por mais uma edição da Feira de Imóveis. Ano que vem tem mais, né? Com certeza. Sofia e Steffen e a gente se vê por aí.